Esse é o Capso e nós vamos falar agora da briga do Bolsonaro com o Valdemar. Eu tinha avisado para vocês que aquela entrevista do Valdemar estava cortada, não fazia sentido do jeito que o PT expôs ela, e que isso tinha sido feito justamente para fazer o Bolsonaro brigar com o Valdemar em ano eleitoral. Seria a pior coisa possível. Felizmente isso não aconteceu, não houve briga. Prestem atenção no que Bolsonaro está falando aqui. A Folha de São Paulo, é lógico, eles querem jogar mais lenha nessa fogueira, eles querem fazer com que o pessoal, eles querem criar esse clima de briga entre Bolsonaro e Valdemar, que prejudica os dois. O Bolsonaro fica sem partido, não vai poder montar a base dele para 2026, o PL fica sacaneado pela base do Bolsonaro, ou seja, não é bom para nenhum dos dois. Mas felizmente o Bolsonaro não caiu nisso. presta atenção, o que estão falando aqui, de novo, é jogando fogo, jogando lenha nessa fogueira. Então vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Dino vai sentar em três cadeiras no STF, Peter de Sunguinha, a musa do verão, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, quando saiu aquela fala do Valdemar sobre o Bolsonaro, elogiando o Lula, dizendo que o Lula tinha prestígio e o Bolsonaro tinha carisma, o que a imprensa fez? Esse tipo de coisa, a imprensa sempre fez esse tipo de coisa. Criar intriga. Fazem isso há um tempão já. Infelizmente, de vez em quando funciona. Não foi o caso aqui. Eles continuam alimentando a coisa. Estão dizendo aqui que Bolsonaro fala em implosão de partido após elogios de Valdemar a Lula. E coisa e tal. Mas olha só o que ele falou. Presta atenção no que ele falou. Aqui, ó. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós. Problemas tem. Essa semana eu tive um problema sério. Não vou falar com quem. Se continuar assim, vai implodir o partido. A pessoa do partido dando declaração absurda, como o Lula, é extremamente popular. Uma observação aqui. Ele não falou que o Lula era popular. Ele falou que o Lula tinha prestígio. Prestígio nas altas elites lá de Brasília. Isso é inevitável. Tem mesmo, pô. Tanto prestígio que o STF. Jogou a reputação dele de isento no lixo. Para fazer o Lula concorrer à República novamente. Concorrer à presidência. E deram um jeito de eleger o cara, né? Aí o Bolsonaro fala. Manda ele tomar uma cachaça 51 ali na esquina. O Lula não vem, né? Porque realmente o Lula não tem popularidade. O Bolsonaro está reagindo aqui. O quê? Ele está colocando a coisa como um problema que teve com o Valdemar. Mas ele próprio falou. Eu tive um problema sério. Eu não falei com quem. Mas está resolvido. O problema sério está resolvido. Não tem mais problema agora. Felizmente ele tomou essa situação. Está dando uma satisfação aqui na rede. Exatamente no mesmo nível que o PT fez. Dizendo que não. Que foi um absurdo e coisa e tal. Para reagir àquilo. Mas não está quebrando a aliança com o Valdemar. Isso é o principal. Se esse negócio de se implode o partido. Isso é tudo que o pessoal quer. É tudo que a esquerda quer nesse momento. É isso. Eles sabem que o Bolsonaro vai ajudar muito o PL. O PL vai crescer demais nessas eleições. Mas se fizer os dois brigarem. Se arrumar um jeito que os dois brigarem. Aí pronto. Olha só o ponto que está a coisa. E o Bolsonaro tem que prestar atenção na imprensa. Por quê? Porque a imprensa está querendo isso. Eu sei que o Valdemar não é a coisa mais perfeita do mundo. Mas nesse momento, meu amigo, o Valdemar é o que o Bolsonaro tem. O que o Bolsonaro tem é o PL. E se sair agora, tudo bem. Ah, não tem problema. Ele vai se preparar para a eleição em 2026. Ok. Se é que vai ter. Porque o Bolsonaro ainda pode estar inelegível. E daí ele vai precisar de um partido para a eleição em 2026. Que partido que vai aceitar? Seja lá quem for que o Bolsonaro quiser indicar. A melhor coisa que ele faz agora é eleger um monte de prefeitos no PL. Ah, vai ter alguns que vão depois torcer a cara para o Bolsonaro, que é pessoal ligado ao Valdemar. É lógico que tem. Sempre vai ter isso. Mas é importante ele manter essa base grande para 2026. Prestem atenção. O que eles estão querendo fazer aqui é criar uma briga entre Bolsonaro e Valdemar. Só piora a situação para os dois lados. Felizmente, parece que não foi nada além disso. O Bolsonaro não falou do nome do Valdemar. Aí o pessoal ficou dizendo aqui que é porque tinha um vídeo editado de uma entrevista dizendo que o dirigente, nos trechos que o dirigente elogia o petista, mas não mostrou que ele elogiou o Bolsonaro. E o que eu falei, o elogio dele foi extremamente justo. Ele falou que o Lula tem prestígio. Tem um monte de gente lá em Brasília que adora o Lula. Mas o Bolsonaro tem carisma. O povo está do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro tem voto. Esse é o ponto do elogio que o Valdemar falou sobre o Bolsonaro. E eu concordo com o Valdemar. Nessa coisa eu concordo. Aquele negócio que eu falo para vocês. De novo, concordo. O Valdemar não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas, cara, o Bolsonaro abandonar o Valdemar agora, ter essa briga agora, vai destruir as duas coisas. Vai destruir o PL, porque vai ter um monte de gente que não vai querer votar nos candidatos do PL, porque agora brigou com o Bolsonaro. E vai destruir o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ficar sem a base de apoio em 2026, sem a base de apoio de prefeitos em 2024, para ter em 2026. Olha só. Todo mundo perde por conta de briga, de intriga da imprensa. E olha só a Fátima... Como é que é o nome dessa mulher aqui? Vera Magalhães. Confessando que é isso que eles fizeram. Aqui, olha só. O feitiço virou contra o feiticeiro. O presidente do PL fez elogios ao petista em eleição no jornal diário de um vecundido da cruz. Mas, Valdemar da Costa Neto também elogiou o Bolsonaro. Esse trecho, porém, não recebeu tanta atenção do ex-presidente. Ou seja, se Bolsonaro tivesse mais preocupado em se informar melhor, talvez tivesse passado batido. Mas o tipo de veneno que ele... Ela tá dizendo que o pessoal bolsonarista faz fake news na internet, coisa e tal. Lorota deles aqui é o que eles fazem. E isso... Ou seja, eles estão admitindo que eles fizeram a fake news para envenenar o Bolsonaro. A imprensa fez a fake news de só mostrar a parte do elogio pra Lula e Bolsonaro caiu. Ou, pelo menos, eles estão dizendo que Bolsonaro caiu. Não é verdade. O que Bolsonaro falou aqui? Que sim, que teve problema e coisa e tal, mas já falou que um cara... Deu uma satisfação pro pessoal do PL, pro pessoal bolsonarista que tá achando que o Valdemar tá tripudiando e coisa e tal. Não, ele deu uma... Tive problema. A gente falou lá, mas tá resolvido. Encerrado o assunto, né? Enfim, essa é a questão aqui. Continua a imprensa tentando jogar veneno, tentando jogar um contra o outro, né? Outra coisa engraçadíssima foi esse caso aqui do Hélio Gaspar, né? Coitado do Hélio Gaspar. O Hélio Gaspar já foi um cara inteligente, cara. A série dele sobre a ditadura é muito boa. Enfim, já foi, né? Olha só o que ele fala aqui, ó. Bolsonaro em torno despreza os sinais de fumaça. O que ele tá dizendo aqui, ó. Que as eleições municipais soltam sinais de fumaça que pronunciam dilemas da sucessão presidencial. É, é um fato. A eleição de prefeitos é importante pra eleição presidencial. Todo mundo já tá ligado nisso. Em 2020, a eleição municipal sinalizou o esgotamento da maré que em 2018 havia alimentado o bolsonarismo. Hein? Não. A esquerda perdeu tudo em 2020. A direita cresceu muito mais em 2020. É que, naquela época, Bolsonaro tava sem partido. E Bolsonaro sem partido diluiu o apoio em vários partidos da direita. PP, republicanos e coisa e tal. Esse alerta do Hélio Gaspar serve justamente pro Bolsonaro perceber que, se ele sair do PL, vai diluir o apoio dele em um monte de partido. Um monte de gente vai se dizer que é favorável a Bolsonaro. E, no final, Bolsonaro não vai ter uma capacidade de mobilizar esse pessoal pra ajudar ele na eleição de 2026, né? Aqui, olha só. Olha quem ele usa como exemplo do fracasso da direita. Olha só. Em 2018, a jornalista Joyce Hasselman elegeu-se deputada federal com mais de um milhão de votos. Dois anos depois, disputou a prefeitura de São Paulo e saiu do jogo com 98 mil votos. Oh, que coisa. O que ele esquece de dizer é que a Joyce Hasselman é justamente uma traidora. Ela começou com Bolsonaro e depois se virou contra o Bolsonaro, né? E por isso ela perdeu tanto voto. O pessoal que apoia o Bolsonaro foi bem nas prefeituras em 2020, né? O problema foi esse. Bolsonaro não estava em um partido. Na época, ele tinha saído do PFL e não tinha ainda entrado em partido nenhum. Isso que fez diluir a influência dele. Um monte de partido de direita cresceu, republicanos, PP, um monte de gente que se ligou a Bolsonaro, cresceu a base nos prefeitos, mas ele ficou sem o apoio institucional, sem um partido para poder acionar esse pessoal todo, né? O exemplo que ele está dando aqui serve, na verdade, para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ficar esperto com esse negócio. Ok, eu concordo, o Valdemar não é a coisa mais linda do mundo, eu concordo plenamente com vocês. Mas neste momento é fundamental manter essa aliança. Não é à toa que a esquerda está lutando tanto para conseguir destruir isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.